O Ministério da Saúde atualizou os dados da vacinação fracionada contra a febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro que começaram a aplicar as doses no fim do mês passado. E os resultados mostram que a cobertura está baixa. Cerca de 20% dos mais de 20 milhões de pessoas que devem ser vacinadas nos dois estados receberam a vacina até o momento. A cobertura vacinal está muito baixa. Nós estamos fazendo um apelo à população que compareça às unidades de saúde. A campanha está pronta, as vacinas estão entregues, as seringas, os nossos agentes das unidades de saúde todos preparados, treinados para a vacinação. Portanto, é importante que a população compareça para que nós alcancemos a cobertura vacinal prevista de acima de 90% nessas áreas onde as vigilâncias estaduais determinaram que deve haver vacinação. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a recomendação do Ministério da Saúde é que a campanha seja estendida até que 95% do público-alvo seja imunizado. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, descartou a possibilidade da população estar descrente em relação à eficácia da vacina fracionada contra a febre amarela, que, segundo o ministro, é segura. A dose fracionada tem a eficácia e deve, portanto, ser segura para todos. Não vejo nenhuma questão quanto a isso. Acho que todos os estudos provam isso. Não houve grandes questionamentos sobre essa questão da eficácia da dose fracionada e ela é um instrumento que nós temos para vacinar 20 milhões de pessoas nessa campanha. De 1º de julho de 2017 a 15 de fevereiro deste ano, foram confirmados 407 casos da doença com 118 mortes. Nesta sexta-feira, vai ocorrer nova atualização com os números de Minas Gerais. O Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, também anunciou estudos sobre um novo mosquito, o Aedes albopictus, que pode transmitir a febre amarela em áreas rurais. Amostras do mosquito infectado foram colhidas em Minas Gerais no segundo semestre do ano passado e a pesquisa deve se estender por até 60 dias. Nós vamos fazer novas capturas nas áreas, nós vamos pegar parte desses mosquitos e constituir uma colônia e fazer infecções experimentais com doses diferenciadas do vírus nesses mosquitos. E, a partir daí, nós vamos poder, então, analisar se o vírus vai replicar, quanto ele precisa ser injetado, ou seja, quanto ele precisa ser infectado para ele poder transmitir, se é que ele vai poder transmitir ou não. E vamos também saber, fazer uma análise, uma busca nas áreas para saber se tem outros mosquitos ainda infectados ou se foi um achado fortuito da pesquisa que foi realizada lá em Minas. E, a partir daí, nós vamos fazer um achado fortuito da pesquisa que foi realizada lá em Minas Gerais.